Estamos chegando com mais um episódio do BSC! O BSC! Aê! 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 Festival hoje, hein? Aqui no nosso último programa do ano, olha só que beleza! Na mesa, ele de branquinho, Heitor Okimura! Ele cheio de pedidos, de esperança, paz e união, de armarinho! Teoria da branca de neve pra que só tem um seu posto é 7! É ele que a gente só espera que venha! Marcos Nascimento! Vivo! Passou 2015 vivo! E ele que tá ficando com cabelo, olha só que bonito! Raoni e Nicolai! Tá usando aquele remedinho! Tá usando aquele remedinho que brocha! Vai tá a certeza! Indicação do Heitor! Não tá caindo nada não! Tá caindo nada não! Agora só sobe, cresce e funciona! E é isso que vos fala Norman Novaes! E hoje no último programa do ano, vamos começar o ano! É hora de renovar as coisas e eu renovei o seguro do meu carro! Então vamos falar sobre o mundo dos seguros! Eu posso introduzir uma coisa logo, falando de seguros, já que esse é o assunto! Ai que susto! Vai entrar uma fase muito boa né? Vou tá voltando uma fase de zika forte! Estou pressentindo uma fase de zika forte! Zika porém não vírus! É! Não, não vírus graças a Deus! A voz tá só assim mas foi pelo fervo mesmo graças a Deus! Mas assim, tive um pequeno impacto com meu carro no fim de semana, coisa leve! Olha só! Então segura! Entendeu? Segura! Posso lembrar o ouvinte? Para dar audiência! Eu conto daqui a dois minutos! Daqui a pouco! Daqui a pouco! Fica com a gente, sério! Daqui a pouco essa história! Lembrando o nosso ouvinte que é para entrar no bobosemcorte.com que é um podcast que conta histórias para você que você vai querer saber daqui a pouco! Entendeu? Você tá muito curioso! Ah não, não é! E eu tô aqui enrolando com o negócio! Então entra lá no bobosemcorte.com toda quinta-feira e você pode curtir a galera no Facebook também! É só digitar bobosemcorte na barra de busca! Você também pode seguir a galera pelo Twitter, arroba bcumor! Voltamos! Para você que esperou, você foi muito trouxa que era só ter passado para frente o áudio, né velho? Você foi muito trouxa! Vai dar mó trabalho! Eu ia te dizer! Bom... Não, mas segura! Eu tive... Eu tive... Já falamos! Já falamos! Já falamos! Já falamos! Já falamos! Como você é burro! A gente já falou semana passada de hoje, entendeu? Você tá preso nessa casa do tempo, nessa cápsula louca? É, tá difícil aí! Vai que a gente já falou! Bom... Aí eu tive um pequeno impacto com meu veículo, meu veículo vai ser arrumado, agora do fileirozinho, bacana e tal, para deixar ele sair que eu vou vender essa merda, porque eu não quero mais ele! Mas, ó... O seu carro já não virou uma moto já com tanta batida? Não que eu sempre bato no mesmo lugar, então quando bate agora ele parece um papel alumínio, porque o negócio não tem mais resistência, tá ligado? É uma sanfona teu capô! É! Eu encosto, o capô tá viciado e ele já dobra no mesmo lugar, tá ligado? Ou a farinha daquele negócio que os caras usam pra fazer o concerto, sabe? Parece uma bomba ninja! Aí eu vou pro próximo botar um colorido, um purpurinário pra fazer uma coisa mais diferente e tal. Aí beleza, vim hoje de lotação, né? Aí tô vindo com a lotação, tô assistindo um cheiro de queimado, falei, gente, não é possível! Não é possível! Eu não tô no meu carro pra tá com cheiro de queimado, não é possível! Aí beleza, já tô de pé esperando pra descer no ponto final já, e uma fumaceira louca subindo! Aí eu tô saindo da lotação, tô indo embora, aí eu ouço alguém rindo atrás de mim! No que eu olho pra trás, a roda, e quando eu digo a roda, não é o pneu, a roda todo o eixo do ônibus se deslocou para a esquerda e estava no meio da avenida! Ele veio com a roda direita no lugar da esquerda e a esquerda pra fora, velho! Nossa! E o ônibus foi arrastando no chão, daí sim vinha a fumaça, depois eu tirei fotos, né, quem foi editado, depois me lembra pra eu colocar lá, porque olha gente, que coisa ridícula! Realmente! E ele foi até onde, assim? Até o terminal? Ele conseguiu chegar no ponto final, velho! Eu achei incrível! Ficou soltando aqueles buscapezinhos de ferro queimados? Ele já tinha parado já! Só tô aquela fumaceira subindo! E eu tinha muita sorte que eu perguntei pro piloto, falei, você me ajuda descendo a lapa, por favor? Piloto! É! Ajuda tem que ser mesmo! É, tem que ser piloto pra descendo a lapa e ele, ok, habla senhora! Eu falei, pô, da onde você é, querido? Porque você sabe menos do que eu! Que que é isso? Ele falou, mas senhora não sei o caminho da direita, eu falei, tá bom, beleza, então eu me viro aqui, fica tranquilo que tá tudo ok! Então, meu Deus! Já começou bem, né? E aí eu queria dizer também que eu acabo de fechar, é oficial, acabo de fechar um seguro de vida! Mais um! Mais um! Mais um! Um brinde aí, ó! Um brinde aí! Amigo, o custo... Uma milha, hein! Uma milha, se eu perecer agora é uma milha! O custo do BSC em 2016 vai tá nas alturas, hein! Nossa senhora! Não é por nada não, eu tô vendo, vocês tão me ouvindo normal? Eu não sei! Eu não sei! Bate aí! Louca! Vocês tão me ouvindo normal aqui? Aí vem! Eu não sei! Eu não sei! Que loucura! Não é? Tô vendo... Por que não? Agora foi, Heitor! Agora veio! Agora veio! Eu sou a voz do Heitor mesmo! Vai lá! E eu tô vendo aqui na perna do Marcão um pequeno calombo também reaparecendo, né? Olha que bonito! Isso é o normal! Caraca, velho! Isso é o normal da perninha cansada, entendeu? Tem duas bundinhas pro lado e tem esse calombinho! Tá bonito! Tem marcas de músculos em lugar que não existem músculos! Tem! O Marcão tá muito bombado! Aí eu vou esperar o carnaval de novo! Pós carnaval! Pô! Aí eu opero essa porra! E tá todo picado! De droga, cara! É droga! Nossa, tá feio! Caraca, com muriçoca! É tudo só! Tá vindo a Bela filmando a pedra! É que eu não tô acostumado mais a deixar perna e braço solto! É difícil! Aí quando deixo sem, os bichos... Tem pernilonga em casa que tá esperando faz mais de ano pra me morder já! E eles voltaram agora no final do ano, né? Tá uma pernilongada forte, rapaz! Tem pernilonga em casa que fica de... Fica ali fazendo... Como é que fala? Ronda! Ronda não! Vigília! Circular! Quando você faz uma armadilha! Tocaia! Tocaia! Arapuca! Essa é a outra palavra que eu queria! Tava de tocaia fazendo uma arapuca! Exatamente! Nossa! Eu tô tremendo também que o Marcão vai levar um capote daqui a pouco! Pode acontecer também! A cadeira deu uma chorada! Ela chorou agora por a cadeira! Mas vamos aí ver se a gente chega até o final do programa! É! Vamos ver se a gente começa, né? É! Notícia então agora! O Marcão não tá em condição de ler! Deir, por favor! Não! Deixa o Deir ler! Porque essa notícia é a cara dele! A hora que eu li a notícia é o Deir! Mua! Famosos fazem seguro do corpo! Ah! Lá em 98, quando a dançarina Carla Pérez... Saudades! Né? Num ímpeto! Resolveu assegurar o seu traseiro... Eixa! Com Z! Com Z! Por 2 milhões! Amigão! 2 milhões em 1998! Era dinheiro, hein? Será grana, hein? Isso aí é muita grana! Será grana! O Brasil parou! Como você vê, a vida do Marcão tá valendo 1 milhão hoje! Não! Já é! Não é tanta coisa! A bunda da Carla Pérez era 2 milhões e 98! Complicado! Ah! Mas eu também, né? Na época eu talvez pagasse isso também, né? Não! Olha! Quando ela resolveu assegurar o traseiro e falou que eram 2 milhões, o Brasil parou para comentar o assunto! Como pode alguém fazer o seguro da própria bunda por uma fortuna dessas? É o ganha-pão! É normal, na verdade! Que loucura! Pense como ela e veja que tem lógica! Se foi graças ao seu Derriere! Derriere! Jura! Não! Que ela conquistou fama e dinheiro! O que é Derriere? Derriere é atrás ou bunda em francês! Traseira! Cara! Não! Revista de fofoca essas porra! Eles entram tipo dicionário de sinônimos! E para não repetir, eles não repetem o mesmo termo! Então, tipo, é bunda, bumbum, traseiro, Derriere! O legal é que ele falou lomba, mas falou em francês, então ficou bem! É verdade! Então, aí ela falou... Se foi graças ao seu Derriere que ela conquistou fama e dinheiro, por que não providenciar o seguro do seu bem mais importante? Já é um bem! Você se convenceu? Mas ainda assim achou o valor extravagante? Ok! A questão é quanto ela paga mensal, né? Pense então que a cantora Mariah Carey assegurou suas pernas bem torneadas por um bilhão! E ela já foi gordinha! Ela... Ela... Ela é grande, né? Mariah Carey... Chubada! Agora, imagina a seguradora, na hora que viu, ela dando aquela engordada e pensando, rapaz, ainda bem que nós não seguramos por quilo, hein? Se fosse por quilo dessas coxas, ela tava lascada a roupa, né? Puta que... Pensa na Carlinha Perez aqui, ó... Jennifer Lopez, foi mais modesta, mas também tratou de garantir o futuro caso algo grave aconteça com a sua bunda. O valor de seguro é de 27 milhões, aqui eu tô falando de dólares. O Mariah Carey também era um bilhão de dólares. Caraca! Como é que pode, né? Que empresa que segura isso? Como é que funciona? Vamos saber, velho! Por quê? A parada é quanto você paga por mês, porque essas pessoas já pagam uma fortuna por mês. Então, na verdade, se der merda você ganhar grana pra caramba, depende de quanto você tá pagando... Do absurdo que você tá pagando por mês pra tá saída. A seguradora também, meu. Tipo, qual a chance dessas meninas por querer zoar o negócio, né? Mas imagina, a cara da pele, se ela arranhasse a bunda, ela ganhava. Mano, ela devia andar de carro com a bunda no retrovisor, tá ligado? Pra fora, tô rezando pra um caminhão passar e levar nem a bunda dela. Devia ter gente da Porto Seguro passando o protetor solar na lomba quando ela tá lá pra proteger dos raios UV. Isso que é o guarda-costas, né? Já no caso das outras cantoras aqui, velho, a quantidade de shows que elas não fazem, a quantidade de aparições que tem que fazer. E se fosse eu, já tinha ganhado 27 milhões, já. Teria assegurado. Aquela bundinha cansada do Raul, imagina, o cara ia aceitar o seguro. Agora, eu acho injusto que a Carla Pérez, por exemplo, porque você vê que é um negócio do corpo, né? Ela pode assegurar a bunda, mas quando o cara tem uma ideia, por exemplo, não tem seguro pra ideia dele, porque a bunda dela vai cair uma hora. Mas não tem seguro pra uma ideia que vocês vai... Por exemplo, o Xande, que é o marido da Carla Pérez, poderia fazer um seguro do agachadinho, entendeu? Da paradinha. Da paradinha. Da paradinha. Do Vem Neném. A ideia... Toda a sua obra, né? Não, e agora você vê o que a pessoa leva de importância pra vida, né? A Carla Pérez assegurou a bunda dela. A Mariah Carey, cantora, assegura as coxas. Realmente, ó, pensando na carreira até. E aí, eu quero ter essas coxonas gostosas aqui pra dar umas... É, porque tem um monte de gente que assegurou já a voz, né? Um monte de cantora assegura a voz, caso perca a voz, né? Olha, Zezé de Carmargo se tivesse feito, hein? Vacilou, né? Vacilou, né? Vacilou. Mas, ó... Vou trazer mais pra realidade aqui agora. Menos famosa, mas não menos pretenciosa, a mulher melão resolveu... Caraca, ela tá em todas! Resolveu assegurar os seios por um milhão de reais. Ainda que eles não sejam originais de fábrica. A funkeira tem 500 ml de silicone em cada um. 500 ml de silicone em cada um. É. Caraca, ela tá em todas! E não quiseram, né? Falaram que não vale 10 mil a cara feita. E ela já tem... O caso dela é pior que ela tenta, né? Mas não consegue. Ela tentou ser vereadora. Ela tentou ser deputada. Ela tentou... Já foi fã do Steve Jobs, que teve matéria. Já foi fã do Cristiano Ronaldo. Já foi fã do Cristiano Ronaldo. A original é a melancia, né? É a melancia. Ah, fruta. Meu, se até a melancia tá fora, não adianta vir melão, pera, essas meninas querem aparecer, velho. Deve aparecer a mulher pera no Danilo Gentili. Aí ele falou, não, você é a mulher pera. Ela, não, não. Agora eu sou fulana. Ela quis ser o nome dela. E ele falou, você me desculpa. Agora é lindos. Mas você é a mulher pera, velho. Tanto que eu não decorei o nome dela, tá ligado? Então fica um pouco difícil. E a mulher feijoada? É, ela vem com rabo e com linguiça. Vem com rabo e com linguiça. É verdade isso, cara. Isso é real. Tem uma do homem, né? O homem filé. Com o famoso por invadir o jogo do Santos. O cara ficou com silicone no peitoral, velho. Ai, caramba. Diz ele que já esteve com jogadores de Copa do Mundo, já. É, o estilo baiano tá em todos, né? Quem acha que essas excentricidades ficaram somente a cargo de mulheres voluptuosas cometeu um ledo engano. Alguns homens famosos... Pelo amor de Deus. Quem tá decepcionado, hein? Então tá preguejando, esqueceu que o microfone tava ligado. É, exatamente. Alguns homens famosos participam da mesma ideia para garantir o status financeiro caso partes do corpo que funcionam como ganha-pão venham a falhar algum dia. Vejam quem são eles. Dini Simons, que é modinha pra caralho. Dini Simons também, né? O vocalista da banda de Rockies. Só que é o único que aparece. Imagina o William Bonner dando uma notícia aí, falando comentários pessoais no meio da notícia. Dini Simons é modinha pra caralho. É modinha pra caralho. Pode conversar, vai. Isso aí tem a língua grande só. Raquel Sheherazade, entendeu? Tem que dar uma opinião com contundência. Tem que bater nele. É pau nele. Ele assegurou a enorme língua, que é conhecida pra aquela linguinha dele, por um milhão de dólares. E o que que ele faz com a língua, velho? Pô, ele mostra. Ele mostra a língua, velho. É, Miley Cyrus também faz, velho. Vai que tá passando um drone, velho. É, e vê se alguém tá valorizando a Miley Cyrus aí. O David Lee Roth, que é o vocalista do Van Halen, que é bom. Foi mais longe e não assegurou a voz. Seu principal instrumento de trabalho, mas sim o próprio Semin, por um milhão de dólares também. E o Ronaldo Neish, o Ronalduxo. Ronaldo Nazário. Ainda que acima do peso e com várias histórias, histórico, desculpa, de lesões e fraturas, o fenômeno teve uma pólice de 6 milhões feita pelo Corinthians quando ele atuava no time do Parque São Jorge. Pelo o quê? Pelo juízo? Caso ali com uma fritura. Eu fiquei com medo agora porque eu não vi a data da notícia. Então, talvez fosse gerar uma ziquezira agora. É, em que ele apareceu há um tempo ainda, no final de 2015. Faz tempo que ele não aparecia, né? Tipo, com a silhueta. Ele apareceu com uma foto essa semana, meu irmão. Cara, como que consegue ser gordo em... Ele tem uma barriga gorda definida. Tudo isso? É um tanque de guerra enfechado. Ele tá parecendo uma tartaruga ninja, velho. Na moral. É, ele tem o casco na barriga. É o casco na barriga. É uma coisa estranha. Só falta tatuagem aqui e ele colocar aquele pau nas costas. Que ele faz às vezes, né? Às vezes ele faz. Tem o Cristiano Ronaldo, fez seguro das pernas, que são lindas. No valor de 144 milhões. É. Porque o cabelo deixa que o Clear protege, né? 144 milhões de dólares. É, exatamente. É. E o Beckham, jogador metrosexual, não se usa mais metrosexual, né? Veio com ele, né? É. Começou com ele e acabou com ele. Acabou com ele, né? Agora segurou as pernas também, por 149 milhões de euros. Que aí a gente... Aí é outro negócio, né? Mais embaixo. Aí é complicado. É a hora que eu corto uma. Mas o Beckham, o Beckham, ele tem que proteger. Porque assim, qualquer lugar que ele passar, é perigoso ter mulher caindo e morder a coxa dele. As mulheres ficam loucas quando ele aparece perto. É complicado. Mulher também, os caras também, né? Porque Beckham é meio embaçado. Porque eu tô aqui molhadinho. Não, Beckham é meio embaçado. Fala assim, ó, o que você prefere aí? Ele continua bem com a Vitória Beckham, né? Estamos lá no relacionamento firme e forte, né? Não sei, não tenho conversado muito com ele. Então, também... Essa semana eu troquei um ótimo. Ele tá falando no grupo eu e ele o dia. Ele mandou esses dias. Eu tava vendo uns clipes antigos da Spice Girls. Rapaz, ela era magra, bicho. Ela era muito zoada. Ela melhorou, hein? Muito magra. Ela melhorou, hein? Assim, a ponto de gente... Ela era anorexia, ela era anorexia. Vamos dar um... E ela não sorri, né? O que dá raiva. E essa é aquela hora que você participa desse seguro às vezes sem perceber. Você vai pegar um ônibus de viagem, aí tá lá no preço da passagem, e o preço do seguro é dois reais. Aí vocês pensam se vale a pena pagar dois reais ou não. Imagina que a seguradora vai pensar a mesma coisa de você. Vale a pena pagar esses dois reais que o cara pagou aqui? Esses daí de estragédia não pagam nem o jazigo depois que você morre, né? Porque caiu o avião inteiro, caiu o busão inteiro, e é uma merreca que você ganha. Não é que nem o pessoal que você fez aí. Quanto você vai ganhar se você morrer? Uma milha. Mas você vai estar morto. Uma milha é qualquer coisa que acontecer. Qualquer coisa que acontecer. Se eu morrer, se eu ficar aleijado... Uma milha é o quê? Um milhão? Se eu tomar um AVC, um milhão. Um milhão? Opa. Mas você não vale tanto. Eu sei que não. Por isso que eu tô pagando a AVC. Um milhão, mas... Aleijado? Qualquer coisa. Aleijado, tipo... Aí vamos supor, se eu perder o emprego, tipo, ficar seis meses sem emprego, tipo, eu ganho uma bolsa pra dar segurado nesse período. Não, mas esse é seguro... É seguro da vida mesmo. É bolsa esmola isso aí. Não é nem de vida, é da vida. Qualquer coisa que acontecer... Caralho, velho. Me salva. Aí vamos supor, na condicionada... Um bolsa esmola gourmet. Isso. É isso que ele tem. Aí eu ganhei uns brindes aí, daqueles... Ganhei uma cara... Chegou, tipo, no final, vai, com 55, 60 anos. Final da tua vida? Tipo, é... Se eu não retirei... Chegou no final da minha vida, com cinquentinha. Isso. Se eu chegar lá, não aconteceu nada e tal, tô vivo, tô bem. Você ganhou um prêmio. Parabéns. Alguém te dá um prêmio por ficar vivo. Isso. Se eu chegar no final da minha vida... Aí eu recebo mais da metade do que eu paguei, corrigido na mão. Está certo disso? Vai dar uns 300, 400 pau. O cara tá postando que o Macan vai morrer, resumindo. O cara pegou assim e falou assim, meu amigo, eu tô vendo seu perfil aqui. Se você chegar com 50, eu te dou tudo que eu tenho. Tá aqui, ó. Pode pegar. E pela seguradora, na verdade, eu tô aguardando aí o ok, tá ligado? Que eu fiz exame e tenho que aceitar ou não. Não. Entendeu? Então assim, ainda tô... Vai ser recusado. Aí se não aceitar, eu posso pegar só parte das apólices, entendeu? Aí talvez não tenha esse prêmio, tem uma série de coisas. Cara, mas realmente... Eu peguei o completão, que tem tudo. Ô, Macan, não fica feliz não, velho. Isso não é um seguro de vida. Isso é uma aposta contra você, velho. Os caras estão fazendo uma aposta que você vai morrer. É uma neguinha, né? Basicamente é na cabeça. Mas, por exemplo, tipo, se acontecer alguma coisa hoje, eles é que se ferram, não eu, na real. Eles estão acreditando que eu vou viver. Ah, sim, claro. Não. Porque você morreu, pô. Não. Mas tô falando, se eu morrer, eu vou ficar ligado com qualquer coisa hoje. Eles é que se ferram, não eu. Eu recebo... Você é burro. Eu recebo um milhão. Tipo, e eu paguei 300 reais. Marcão, mas nenhuma situação que estão na pólice contratada são, tipo, eu ganhei na mega-sena, entendeu? É óbvio que não, mas eu nunca vou ganhar. Morrer. Se fosse pra ganhar... Se fosse pra ganhar, eu botava na previdência. Mas se eu morrer, não acontece nada, tá ligado? Não dá... Não tem graça nenhuma a previdência. Marcão, casa comigo. Mas, por exemplo... Pode ser. Pode ser. Tranquilo. Mas, por exemplo, tem minha mãe, tá ligado? Então, tipo, ao invés de eu morrer, só a morte vagabunda e fuder a família inteira... Imagina só! Eu prefiro deixar alguma coisa pra família, tá ligado? A mãe do Marcão recebendo a notícia que tem uma aposta da seguradora contra a vida dele no valor de um milhão. Sabe o que ela vai fazer? Ela já tá fazendo as compras, já. Esse cara tá fazendo. Ela vai pegar o telefone e vai ligar pra mim. Dia. Leve o Marcão. Não fala mais comigo. O que que o Marcão... Olha, Dia... Só leva o Marcão pra sair todo dia, por favor. Engraçado que se meu irmão morrer, eu acho que eu ganho 30 mil. E é isso. O Marcão tá pagando um milhão, velho. É tipo o azarão, o cavalo azarão. Então tá pagando pra mim. É muito uma aposta. É o azarão da vida, né? É a época boa pra ser meu amigo ou casar comigo. Ai, meu Deus do céu. Vem na minha. Estou recebendo cartas. Vem no bonde. Você no seguro da empresa, então, tá se dando bem. Porque, na média, a pessoa tá calculando pelos outros e você tá lá se dando bem, né? É, não. O da empresa é mixaria, né? O da empresa, tipo, o mundo corporativo é tão... Desculpa, eu vou falar, mas filho da puta, né? Completo. Que o seu seguro de vida é x vezes o seu salário. Então, tipo, mano, quanto menos o salário, menos você vale. E f***. É o valor da tua vida, vale o teu salário, tá ligado? Ah, cara, mas isso é óbvio. Vale o que você pode pagar. O cara que entra assistente e fala assim, pô, tô com seguro de vida aí. Falei, dá uma calculada aí, querido. Falei, vezes sete esse seu salário aí, ó. Marcão morre. É vinte salários mínimos, né? Você não ganha a sua... Você não ganha uma moto. Tô vendo? Vai numa scooter. Vai ser levado pro velório de Fusca, enquanto Marcão vai andar de limousina. Ó, mas é fera, pô. Tem um esquema aí que é legal. Então, se acontecer alguma coisa, saibam que vocês vão ser avisados por uma equipe capacitada de telemarketing, avisando qual vai ser o horário do velório, qual vai ser o horário do enterro. É, vai ter uma ou duas coroas ali. Mas vai chegar na porta de casa? Não, mas isso eu ganhei, isso eu ganhei. Isso eu ganhei brinde. Ah, é um brinde. Isso é brinde, isso é brinde. Vai divertir, vai ter comidinha, vai fazer... Então, a parte dos comes e bebes, eu não sei como funciona ainda. Vou ver ainda se vai ter um cafezinho passado na hora, se vai ter uma esquinha. Mas é um negócio já profissionalizado. São profissionais habilitados para dar a notícia de morte para as pessoas. Imagina que profissão da hora. Liga pra um, o cara comemora, liga pro outro, chora, liga pro outro... E eles vão ligar como? Eles vão entrar no Facebook do Marcão, ver aquelas 600 pessoas e começar a dar como se muita gente realmente ligasse pra isso, né? Olha, eu queria dizer que ele, infelizmente, se foi a pessoa... Oi? Quem é Marcão? O Marcão, o Marcão, ele teve que pagar, ele teve que pagar uma terça parte a mais pra esse cara do telemarketing ter que responder todas as conversas de WhatsApp do Marcão. Todas as minas e todos os grupos conversados pelo WhatsApp com o Marcão. Vai precisar de um cara habilitado por uma semana. Isso, na verdade, eu já tô treinando um cara pra quando acontecer, esse cara ficar responsável pelo WhatsApp, pelo menos no dia ali, pra poder avisar todo mundo e tal. Agora, tem empresa que faz o contrário, ela faz um seguro empregado. Então, ela contrata a seguradora, quando ela tem um empregado que ela dá muito valor, pra caso o cara se dê mal, morra, seja demitido... Demitido não, porque no caso você não é, mas se demita, né? E tudo mais, ela recebe uma indenização da seguradora... Que absurdo! Pra poder... Uma loucura! Agora, você calcule só... Achei que ela botava um dublê lá. A Rony não tava mais afim de vir, vai mexer um cara aqui. Não, porque às vezes, pô, o cara gera muito dinheiro pra empresa. Então, esse cara não pode... Eles não podem perder de jeito nenhum. E aí, a seguradora entende que, se esse cara sai, existe um prejuízo financeiro pra empresa. Ah, cara, mas esse é o tipo de seguro que eles só fazem na Suíça, velho. Porque se você fizer na Brasilândia, eles falam, pô, a gente vai ter que visitar 50 pessoas pra ver se esses dados são de verdade, se eles não tão tramando, se não é a mesma família. Não, mas, por exemplo, podem fazer, sei lá, um jogador de qualquer time, o time faz um seguro pra se esse cara se machucar... Tipo o do Breno lá na Alemanha. Se ele botar fogo em alguma coisa, né? É difícil ter uma cláusula assim, né? Tão específica, né? Se o cara botar fogo na casa dele e for preso por 20 anos, você tá segurado, querido. Porra, é difícil ter cláusula dessa. Mas é bom pra vender, né? É bom pra vender. Você vai vender e vai falar, ó, se o cara botar fogo aí, ó. E aí, imagina só. O cara que te veio de seguro. O que aconteceu? Essa menina veio me vender seguro, né? Ela é muito boazinha, tem uma cara muito... Um rosto muito ameno. Você contactou ela? Ou ela ligou igual cartão de crédito? Você foi pré-aprovado, você tem... Olha, você tem a cara de seguro. Foi indicação. Veio através de um cara da empresa e o cara falou, ó, eu indiquei geral porque ela é bonita. Foi isso. Porque ela é linda, ela é um espetáculo, então, meu, deixa ela falar, ela é gente boa, indica uma galera, tá tudo certo. Nessa brincadeira dela ser bonita, quase uns 20 caíram na teia do bagulho, tá ligado? Mas assim, ela começa a falar, ela... Sem saber do que se tratar. É, ela... Quantos você tem? Quanto você ganha? Quanto você gasta? Quanto você gasta? Aí, ela... Muita coisinha lazer, né? Aí eu falei, é... Tinha que aparecer uma cara tomante, ela sabia mais da minha vida que eu, assim. Ela... Não, é... Deus me livre de acontecer alguma coisa, mas vamos supor que você falte amanhã, né? É! Você falte amanhã, pô, você tem sua manhã ali que depende de você, não sei o quê. Você falte, ela usou esse termo. Você falte, é. Aí, não sei o quê. Cara, ela vai contando a tua vida de um jeito e aí você começa a perceber que você tá fazendo tudo errado. Quando ela pergunta quanto você gasta por mês e você de cabeça não sabe responder, você... Caraca, o que que eu tô fazendo, velho? Ela, não, porque deveria sobrar uma grana aqui, ó. Eu falei, não tá sobrando não, querida. Não tá aí, faz tempo que... É muito foda. Aí, tipo, ela fala, ó... Tá tudo indo ser pacão. Vai faltar... Vamos supor, uma hora você perca o emprego, não sei o quê, nananã. Eu quero manter uma bolsa de grana guardada ali. Essa moça foi a sua mãe, né? Que tava falando com você. Basicamente. Um oráculo. Um oráculo. É, um oráculo. Aí, ela foi... Aí, faz muito sentido algumas coisas, assim. Então, é... Eu saí quase me matando do lugar, né? Uma depressão profundíssima. Chegou em casa. Mãe, desculpa. Meu, foi mal demais, assim. Não, é legal que a mulher vai falando... Blá, 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 blá. Se você viver, blá, blá, blá. Meu, um milhão. Se você viver, blá, 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 blá. Se você viver. Blá, 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 blá. Olha, Marcão, eu não tô te pedindo nada, entendeu? Mas se Deus quiser. É só pra você ficar vivo. Você viver. É, pedir muito. Fica vivo. Eu te dou dinheiro. Olha que simples. Vamos chegar no intervalo. E eu sou comissionado, então fica vivo. Se você morrer, eu perco a empresa. Perde. Você perde. Você perde mais que nós. Eu quero pelo menos que você chegue nos 60. Você quer chegar nos 50. Eu vou tentar pro ano 55. Mas se você perde mais que nós, eu vou te contratar, então. Cliente bom, cliente vivo. É. Por favor. Mas por isso mesmo que o negócio é você botar seguro nas pessoas da sua família antes de botar seguro no seu nome. Porque vai que sua mãe morra, tipo, você vai tá vivo e você vai ter algo pra usufruir. Cara, mas se você morrer, você perde de todos os lados. Você tá criando grana, mas não é pra você. Existe um modelo de seguro de vida. Não é pra seguradora, mas uma conhecida minha fez esse seguro. Que é um seguro tipo bolão. Então eu faço o seguro hoje e eu chuto quantos anos, no mínimo, eu vou ficar vivo. Cara, que absurdo. Se eu acertar... É sério. É sério. Isso geralmente tem em bancos. Você pode ir atrás de banco pra ver. Porque se você acertar que você vai viver pelo menos esses anos, você vai lá 200 pau na sua mão em viva. Não, peraí. Entendeu? Tipo, eu tô começando a pagar hoje. Aí eu pago, vamos supor, tem seguro que você paga tipo 7 anos, 8 anos, você paga uma grana boa e não paga nunca mais. Tipo, você vai comprar a pólice. Mas aí o banco não vai existir depois. Ah, existe, existe. Os grandes sempre existem. Está certo disso? Aí vai, você vai pagar a pólice. Comprou a pólice, beleza. Aí o banco fala, daqui a quantos anos você quer receber esse prêmio? Quanto mais tempo você falar, maior é a bolsa que você vai ganhar. Você fala, daqui a 30, tô com 29, eu quero ganhar com 59. Se com 59 eu tiver vivo, eu ganho 400 pau, que é mais do que 20. Do que daqui a 20 anos. Só que se eu morrer antes, perdeu, babau. Eu fiz um plano de previdência que na verdade era mais ou menos isso, mas é que eles falavam se você quer, quando se aposentar, receber x parcelas do valor que você tem a receber ou receber um salário até o fim da vida. E aí você calcula, você fala, eu acho que eu vou... Tipo, quando eu vou aposentar com 50, eu acho que eu vou viver mais 10, então compensa eu receber 10 parcelas. Ah não, vou viver pra caramba, então vou receber o salário até o fim da vida, entendeu? Não, mas não é isso, tipo, não é isso de... Eu continuo assegurado pro resto da vida. Certo. Então, tipo, não acaba meu seguro ali. É apenas uma aposta pelo... É uma aposta pela sua vida, é isso mesmo. É a vida premiada. Porque a tendência das pessoas, não sei o cara que vai estar morrendo, vai ser também jogar lá em cima. E aí você vai jogar a aposta quando tiver 80 anos, ou seja, os caras nem vão pagar essa parada, vão pagar daqui a 80 anos. Então, sei lá, eu ainda quero saber onde eu desconto meu Bolsa Família. Mas voltando então aos tipos de seguro, né? Eu falei do seguro da empresa que, pô, valoriza o empregado e tal, que imagina também a seguradora pra deixar esse empregado que quer sair da empresa, né? Tipo, eles vão mandar russos bater no... Ó, eu tô com a sua família aqui, se você se demitir... Não, e fora que seu passe vai ficar muito alto, né? Você sabe que tem um seguro de, sei lá, milhões em você. Eu acho que você não sabe, né? Eu quero esses milhões. Ah, será? Não, porque aí, ixi... Se fosse, eu ia jogar... Você chega chutando mesmo. Eu era o Cristiano Ronaldo do lugar, né? Você tem segurinho, né? Tem segurinho? Eu ligava na seguradora e falava o seguinte, esse é uma proposta... Vou me matar. Vou ganhar metade... Vou ganhar metade, foda-se. Só pra fuder. Já alinhei com o meu chefe, ele vai me dar metadinha da bolsa. Mas será que é legal? Se vira. E eles tiram a... Pegam a sua família e tiram do cativeiro. Aí, então é. Será que é legal alguém fazer um seguro em você e você nem saber? É meio nóia, né? É meio divertido, né? Tipo, você chegando numa segunda-feira e vai ter uma loira... Tá pegando? Não, tá pegando isso aí, né? Eu não sei, né? Fala aí, então. Alô, alô, alô. Som. Som, som. Aí, aí. Posso ter um tipo longo? Fala mais de um. Ah, som, som. Um, dois, três. Teste, teste, teste. Vamos lá. Deve ser legal, né? Deve ser legal, né? Você chega numa segunda-feira e tem uma loira pelada no seu escritório. Fala, ué, o que é acontecendo aqui? Presente. Prevente da empresa. Sexta-feira, duas loiras peladas. Só. Parabéns, você hoje fez um mês-niversário que eu tenho um ódio de casal que faz mês-niversário de bebê. E você tá vivo. Mês-niversário. Ah, não. Mas de bebê, não. De bebê é sussa. Ah, preguiça. Agora de namoro, aí é preguiça. Cara, eu tô com os três casais na minha timeline do Facebook que faz mês-niversário de criança, com roupinha, com número na roupinha. Ah, não. Mas aí também já é. É muita desocupação, pelo amor de Deus. É pro inferno. Enfim, aí o mês-niversário do funcionário, cada mês é o número de meses que são loiras gostosas nuas na sua mesa. Gente, dá um desistirar. O cara sem saber não dizer, né? O cara sem saber. O que? Dá um desistirar loira gostosa com bonificação. Eu realmente não peguei a cena de pensamento. Não. Você tá segurado. Os caras querem te agradar, tá ligado? Os caras querem te agradar o tempo inteiro. Você ganha um camarote. A gente já tá no seu fosso Cristiano Ronaldo. Ah, tá. Existem pessoas que fazem o seguro abdução. Ah, não. Você acha que é um seguro sequestro? Não. É um seguro abdução mesmo. ET? De ET. Ah, não. O cara acabou dessa empresa. Ele é muito salafrário, velho. Ele abriu essa junto com o cara que vende terreno na lua, né? O Bilu. Junto com o ET Bilu lá vendendo os negócios. Você é burro. Tem um seguro que é muito bom que é o seguro casamento. Esse daí deve valer a pena. Você vai fazer a sua festa de casamento. Certo? Tem um tornado. Aí tem um tornado, exatamente. Catrina. Não é culpa de ninguém. Mas a seguradora te cobre. Isso até é interessante. Você fez isso por semana. É de grandes efeitos, né? É o mercado do casamento que ganha em qualquer lugar. Mas tinha o seguro da casa. A casa tinha o seguro. Se desse uma merda... Nossa, eu vou fazer isso de casamento, cara. Por exemplo. É tipo se um garçom sai atirando em todos os convidados. Entendeu? Nossa, Norma. Que bom saber que eu tava lá e existia essa possibilidade. O Marcão ia sair correndo. Vale um milhão! O que me faz pensar se tem um seguro... Minha mãe pega a metraladora e ativa, tá ligado? Tipo, porra, não posso falar. Não, esse do casamento é o melhor. Você começa realmente a trabalhar contra você e você vai ganhar se der errado. É verdade. Boa! E o que me faz pensar que se tem um seguro casamento, poderia ter um seguro solteiro. Que é o quê? Se eu casar, eu perco. Segura o titia? Eu ganho uma indenização, entendeu? Boa! Ganha 50 quilos de comida de gato. Cada pessoa é boa. Você faz a aposta até os 40 solteiro. Ficou até os 40 solteiro, vai lá e ganha a bolsa. Não, ao contrário. Você tá seguro solteiro, entendeu? Aí você resolve casar, segura o solteiro e fala... Meu amigo, toma um dinheiro aí, vai. Ah, que triste pra você. Cara, o que vai ter mulher, depois dos 35, fazendo esse seguro, desesperada pra casar, meu Deus do céu. Tem empresas e pessoas também que fizeram o seguro meteoro, também se prevenindo caso aconteça algum desastre, o que não faz muito sentido, porque vamos todos perecer. O problema de seguro é que é exatamente aquilo que tá escrito. Então o seguro meteoro deve ser só contra meteoro mesmo. Se cair um satélite, não dá nada. Cara, e como calcular o valor, né? Deve ser barato. Que conta que você... Como você calcula? Fala assim, vamos lá. A chance de cair um meteoro aqui é 0.0003? Nossa, realmente... Tipo, cara, como calcular isso, velho? Dá 10 real, velho. 10 real tá segurado. É. É uma resposta do engenheiro aqui, que eu poderia dar alguma coisa. Mas na Rússia, por exemplo, aconteceu recentemente. Então às vezes as pessoas... Ah, na Rússia tá valorizado. Tá valorizado. É a mesma coisa se falar de tsunami na Indonésia, né? Tipo, é dinheiro, tá ligado? Na Rússia é qualquer tipo de seguro, né? Senta nove advogados, né? Vai item por item, amigo. Isso é uma cláusulas que não acabam mais. É que a coisa só acontece na Rússia, né? Tem o seguro Jesus também. Caso ele ressuscite? Algumas mulheres fizeram um seguro... Não. Que caso elas sejam ungidas ali com o Senhor... Não. E fiquem grávidas sem relação... Como que chama? Porra santa. É, essa é a palavra que eu queria lembrar. Cara, eu tô sentindo que qualquer chance que eu tinha de ir pro céu, ela se esvaiou agora. Só por estar no mesmo ambiente que esse ser humano. Como chama? Quando Maria fez o que? Ela... Concebeu. Não concebeu. Emprenhou. Eu não sei, mas enfim... Milagre? É, qualquer coisa. Não teve penetração. Tá bom, a gente já chegou lá. É... Tem o seguro Jesus. Então se essas mulheres tiverem a segunda encarnação de Jesus, elas têm um dinheiro pra manter a criança. Nossa, mas é muito importante. É. Sem paz, sem paz. Você percebe o quanto isso... É... Cara, é paradoxal. Tipo... Mano, Jesus, velho. Jesus não é o cara que precisa de grana, tá ligado? Tipo... Não, eu quero milhões pra criar Jesus Cristo. Eu vou criar ele a ostentação, tá ligado? E é o segundo Jesus, né? Jesus 2.0, né? Porra, velho. Eu quero comprar um tablet pra ele logo cedo. Então vou fazer um seguro bacana. Colégio Bandeirantes pro Jesus. Botar o moleque no vértice. Ah, vai pro inferno, velho. Tem que tá com a palha no rabo lá. Tem empresas que fazem o seguro ataque de hacker. Ah, eu achei isso legal. O seguro que vai valorizar aí. Coleções também tem seus seguradores. Ah, acho que qualquer colecionador tem o seguro, né? Porque realmente envolve valores vindículos. É. Cara, quando você vê que um boneco do Falcon tá valendo 10 pau, você imagina o cara que tem um quadro foda na casa dele. Um quadro do Falcon embalado. Não pode tirar da embalagem, né? Que bagulho é caro na embalagem. Tem seguro óculos pra você que vive perdendo seu óculos. Aí você pode contratar uma empresa e a empresa repõe o seu óculos. Olha só que beleza. Como é que é? Mensalzinho ali, tranquilo. Eles vêm. Chega na tua casa. Pan. É, não sei. Você dá um sinistro no seu óculos? Não. Sinistro. O cara, realmente ainda tá no mundo do seguro. Acabou de roubar, né? Dá um sinistro. Não, meu óculos foi roubado. Tipo, cara, porra, quem roubou um óculos? Mas tem uns seguros que estão tão loucos, tão loucos, que eu conheço uma pessoa que fez de celular. Já viram de celular? É meio cara, não sei. É comum até, né? É comum, é comum. Mas vocês já fizeram? É maior cara, não é? É um terço, geralmente, do valor do aparelho. Então, aí ela faz o menor sentido, né? Ela fez o celular, tipo, que era um desses fodão, e foi roubada. Ou seja, valeu a pena ter feito o seguro. Pagou lá, sei lá, como é que faz a quebra? Como é que é a franquia? A quebra. Não. Tá no mundo do seguro ou tá no mundo das drogas ali? O mundo da... Submundo. Submundo das drogas. Tem que pagar o quebra. Puta. Quebra é tenso. O quebra, você paga pro PM que tá te prendendo. E ele parou pra ficar pensando qual é o termo mais de elite que eu conheço. Sem ser quebra. É quebra. Sem ser da maloca. Ele parou pra pensar, velho. Puta, velho. Pagou a franquia lá, porque tinha sido roubado. Então eu falei, pô, eu fiz... Ainda bem que eu fiz um negócio, fui roubado, paguei o negócio. Aí eu falei, você vai fazer de novo? Porque foi roubado, compensou, né? Falei, não, não vale a pena. Tipo, não, valeu a pena, mas valeu a pena tão pouco que se eu não tivesse sido roubado, eu tinha sido um prejuízo. E como eu fui roubado, eu tive que pagar a franquia e foi caro. Então é tão absurdo a chance de zika que não confessa mais, né? A franquia é um negócio maluco, né? Porque você acaba de tomar um prejú financeiro e moral, porque sempre essas situações, elas são prejú financeiro e moral, e você ainda tem que dar um quebra. É um quebra. Falou certo, entendeu? Não, e é pra pouca coisa, né? Não, mas é ridículo, é ridículo porque você... O seguro, quando você tem que usar, já paga anos já, né? Ninguém começa a pagar aqui e já tira a linha deles mesmo, né? Então já é uma coisa que você paga desde sempre. E todo mundo tem esse pensamento. Quando acontece a coisa, que é objeto do seguro, você sempre pensa, puta, compensa pagar o... O pensamento ridículo, você paga o porro por 10 anos, você tem que pensar, compensa pagar a franquia? Não, mas aí você deveria ter uma franquia, né, velho? É surreal porque você deveria estar já automaticamente dentro do aparato. Exato, é surreal pagar a franquia. Tem gente que, assim, paga seguro, bate o carro, aí não paga a franquia pra não ferrar o seguro do ano que vem. É? Aí vai e paga por fora da franquia. É? É loucura, né, cara? É, o Heitor aí, velho, teve dois anos dele que foi exponencial. Eu usei bem meu seguro, eu usei bem. O cara da Porto Seguro se ferrou por causa de mim. Você mudou até de consórcio, né? Os três anos que eu tive seguro... Peraí, você não lucra usando o seguro. Ele zerou a Porto Seguro e teve que mudar pra outra, velho. Ele lucra, ele usa... Pensa assim, ele gastou mais dinheiro, ele gastaria mais dinheiro se ele não tivesse seguro. Muito mais. Porque eu bati num carro... Deu tanta merda que foi seis pau, vinte pau, trinta pau, ele pagou dois no seguro. Engavetamento. Aí ele ganhou dinheiro, entendeu? Sabe aquele engavetamento do nada? Tem um cara filmando um cara feliz? No final do engavetamento era eu ali. Tem vinte caras e fala assim, quem que foi o culpado? É o japonês. Feliz, feliz. Cara, eu tinha que ter um... Eu tinha que ter um seguro de cartão de crédito, cara. Mas não porque assim, o meu limite é alto... Ah, dupla chiquinho. E as pessoas podem usar... É. Eu tinha que ter... Receber outro já de cara na minha casa. Porque eu já perdi algumas vezes. Mas naquele de perder e já encontrar, mas já cancelei... É assim, né? E eu descobri, na verdade, recentemente, se você falar descansar, eles podem fazer isso num período. Só que eles não divulgam esse serviço. Por isso que você tem que ter vários. Se você bloquear... Normal, não fala bloqueia por dois dias. Não, fala bloqueia. Perdi. E você ligar lá, eles têm um período que eles têm que desbloquear altos. Só que eles não falam isso porque, né? Dá trabalhinho. Não, senão vira festa, né? É, mas... Os tontos lá bloqueando toda hora e desbloqueando. Sim, mas eu já perdi, velho. Muitos. Tipo assim, uns oito. Ô louco. Mas o que você faz? Você sai... Eu perdi um dia ruim. É um clássico. Não, um clássico... Mano, um carnaval. Sei lá, cartão de crédito é tudo cuidado, né? Eu levo, aí eu já pensando que eu ia perder, eu já deixei em outro lugar. Só que eu esqueci que eu deixei em outro lugar. Achei que eu tinha perdido, já liguei, cancelei porque é carnaval, eu não quero lidar com isso depois. Aí eu já achei ele no mesmo dia e já tá bloqueado, entendeu? A cabeça tá sempre anuviada, né? É, exatamente. É carnaval. Eu quero ligar pra operadora de cartão de crédito. Não, vou aproveitar aquela suruba que está acontecendo ali. Cara, você perde no... Você acha que perde, né? Você acha que perde no sábado. Você vai deixar pra ligar na quinta depois do carnaval? Sim. Quatro dias com o pau fechando? Não, não. Mas tem o seguro. Vai que alguém use os meus... Tem o seguro do cartão. Os meus cem reais, que é o limite de saque. As minhas milhas, as minhas milhas. Vai que alguém use o meu limite lá, pô, e saca dessa conta. Mas enfim, eu perdi tanto, mas ninguém tinha feito o olho torto ainda pra mim no meu banco. Só eu ligava lá, os caras mandavam e tal. Você paga, né? Tempo que não aparecia, eu só ligava, né? Só que teve uma vez que a gente precisava de uma... Pra alguma coisa aí do BSC, a gente tava pensando em ter uma conta. Uma conta separada pra isso. Aí eu fui no banco pra saber se eu podia ter uma conta dentro da minha conta ou alguma coisa separada, só pra fazer as coisas do BSC. E já fui bloquear um cartão também, que já contava lá. De bobeira? É. Aí eu colei lá e falei, mô, você pode bloquear meu cartão? Eu também queria saber se eu posso fazer... Aí contei essa historinha pra ela. Ela falou, ah, tá. Então bloquear o cartão, beleza. Aí ela foi olhando assim... Um, dois, três, quatro, porque tem um histórico. Sete bloqueios. Todas vezes você já bloqueou, né? Ela olhou assim, sete, oito. Você tem algum problema, meu filho? Ela falou, não é a primeira vez, né? Que você... Olha que desnecessário falar na primeira vez. Ela sabia que era nóis. Olha, você não é a oitava vez, né? Ela falou... Debochada. É, debochada, desbocada. Ela falou, não é a primeira vez que você perde. Eu falei, não. Eu falei, tá. E você quer uma outra conta aí dentro da tua conta? Não. Eu falei, é. É, acho que não dá pra fazer, não. Eu saí. Vai tomar essa pulseirinha com sino. Foi isso. Foi no pescoço. Foi isso. Ela falou, ah, vai chegar o cartão na tua casa e... Valeu, esqueceu. E segura que vai chegar o token lá pra você vir. Pode esperar. Ó, tem uma dica pra você que tá perdendo o cartão aí direto e tal. Vai pedir outro. Nunca diga que você perdeu. Diga que ele não está passando chip. Erro de leitura. Erro de leitura, eles te mandam um de graça. Ah, gente. Ah, mola. E não desbloqueia o outro. Vai que você acha. Vai que você acha. E se acontecer com o bilhete único, se ele tiver zoado... Ah, não para com essa conversa aqui. Se acontecer com o bilhete único, você finge que passa na catraca e vai falar, não. Nossa, não passou. Posso descer pela frente? Pode que eu uma semana fazendo isso já. Se ele tiver quebrado e estiver perfeito, erro de leitura, você tem que dar um de graça também. Entendeu? Já colou seus cartões? Já uma vez que a mulher não quis. Você falou que você tem que pagar outro. Já uma vez a mulher quis fazer o certo e eu falei, vixe. Eu falei pra ela assim, ó. Não, não. Deixa. Eu volto amanhã. Aí eu voltei pra casa, colei o bagulho e falei... Sabe aquele escorrimento de super bonder? Fica duro. Claro. Ele passou cola quente, tá ligado? Aquela marca de cola quente. Agora, eu uma vez perdi o cartão. Tinha seguro. Me dei bem. Porque foram realmente feitas compras no meu cartão naquele dia lá, até o momento que eu bloqueei. Só que o que acontece? A mulher ligou pra mim e falou assim, Sr. Norma, a gente detectou aqui que tem compras fora do seu padrão de compra normal e tudo mais. Tem água. Estão comprando mato cereal. Tem arroz integral. Tem carne de soja. Compraram menos de 10 reais, Norma. Como assim menos de 10 reais, Norma? Se não é disso. Ela falou, eu vou falar as despesas aqui e o senhor confirma se o senhor reconhece essa compra ou não. Gasolina comum, reconhece? Não, só uso ultra. Aí ela olhou, ó, comprou no mercado tal, valor de cento e poucos reais. Eu não reconheço. Comprou e... Mentiroso, reconheceu assim. Não, não, não. Ele tinha feito uma festa na casa dele. Deixa eu contar, cara. Foi um jantar comum. Era picanha e bacon. Aí passou no posto de gasolina, tantos reais, 90 reais. Foi contando, né? Falou umas três despesas lá. Aí, de repente, ela falou assim, 210 reais na hering. Aí eu pensei bem... Puta, essa é das minhas, mas pode botar na pacote. Não reconheço. Seu vagabundo. Passou na conta. Foi no pacote. Que vergonha. Foi no pacotão do robot. Foi no pacotão. Fechei. Caraca, Norma. Isso é tipo crime, velho. Isso é esteranato. Vai que eu falo que é minha e ela, tipo, começa a colocar as outras em cheque, entendeu? Não, Norma. Isso não existe, meu querido. Na contra inteligência do gato. Você tá de brincadeira, cara, cara. Vai que ela tá contra a minha, FBI, né? Cara, eu pagava 4 reais por mês. Eu paguei muitos meses isso. Norma, você colocou na conta do pacotão porque não tinha o tamanho certo lá na loja? A gente discutiu esse programa. Porque não tinha o tamanho certo na Hering quando você foi comprar, era isso? Não, de forma alguma. Não tinha. Eu pus no pacotão. Ainda vou ter que trocar se cancelar essa compra, vai dar um problema. Dá uma merda. Não, teve um caso da minha tia que ela tinha o seguro de cartão também. Só que ligou uma moça na casa da minha tia lá e falou assim, olha, o seu cartão tá com problema, a gente precisa fazer uma validação e tal. Gerente do banco. A gente precisa fazer uma validação com o seu cartão? A senhora pode colocar o seu cartão com a senha no envelope que o motoboy vai passar pra buscar? Não. Em nenhum momento minha tia pensou em me ligar ou achou que tinha um problema nisso. Caraca, sua tia também, hein, mano? Cara, sabe quando dá lag no ser humano? Porque ela falou que ela colocou a embalagem no motoboy, passou tipo 15 minutos e ela se tocou. Opa. Aí ela me ligou. Ela, depois de horas, né, só que ela me ligou e falou assim, meu, olha, aconteceu isso e isso e isso. O que que você acha? Eu falei, eu acho que você foi muito roubada. Caramba, mas é muito ruim. Acho que você foi muito roubada mesmo. Aí ela, nossa, eu tenho que cancelar. Eu falei, você já devia ter cancelado na hora que você percebeu que tinha coisa errada. Agora, se pá, já azedou. Resumo, compraram 7 mil reais em coisas. Que isso. No cartão dela. Rapidinho, inclusive, né? E agora, tipo, a luta agora é pra tentar ver se dá pra recuperar e tal, mas, cara... Isso faz tempo? Faz uns dois, três meses, cara. Nossa. Mas 7 mil reais, a turma é profícia, hein, velho? Detalhe, só lojas americanas, só uns bagulho assim, velho. Ô, na boa, você é uma pessoa pela sua cabeça que talvez sua tia seja da quadrilha? Porque, pelo amor de Deus, como é que cai num bagulho desse? Não, se chegar um iPhone em casa, eu vou começar a achar estranho, né? Agora, o que que aumenta o valor de um seguro qualquer? Usá-lo. Eu. Eu. Meu perfil. Meu perfil aumenta bem. Tem regras gerais, por exemplo, a idade. Menor de 25. Menor de 25. Não, 25. Rodis de carro é até 27 anos. Não, na verdade, assim, né? O rodis de carro, ele dos 26 até os 30, ele vai diminuindo, né? Quando você faz 30 anos, eu já fiz... Aí diminui. Mas quando você é menor de 25... É horrível. É um pulo, entendeu? É ridículo. Tipo, é como se você tivesse uma pessoa drogada dentro da sua casa. Todo mundo que faz seguro antes de 25 é ex-presidiário, parece. Isso, exato. Dentro de um golfe. É bizarro, velho. Arbado. É bizarro. Solteiro também, se você é solteiro, diminuiu, eu já tive um abono. Sério? Mas esse ano foi muito legal. Foi sucessinho. Pra cacete, cara. Pô, tô 4 anos com seguro. Sem encostar em um carro. Sem sinistro. Ô, saudade, quando isso acontecia 4 anos sem encostar em um carro. Acabei de fazer 30 anos e casar. Não. A mulher quase me deu parabéns. Falou, parabéns. Vem com a gente. Olha. Você é o que a gente quer. É o pessoal que a gente quer aqui com a gente. Nessa família. Seguro, entendeu? Como é que muda desse perfil bosta? Pra um perfil tão bom assim, né, gente? De 4 anos. Mas será que você chegou com a gente? Você era drogado. Classe zero. Mas será que se você for mulher solteira também é caro? Porque só ser homem já tá caro. Mulher já tem desconto. E ser homem também. Mulher tem desconto. O homem solteiro é caríssimo. A mulher solteira deve ser mais barata do que casada. Ah, e mulher solteira já tem aquele preconceito. Não dá nada. Vai nem andar de carro. É... Usar o carro pra trabalho, por exemplo. Ou pra ir pra faculdade. Usar muito carro. Ou usar o carro. Ir pra faculdade. É, porque você tem que comprar o carro pra ter seguro barato. De menos de 5 mil reais de seguro, você tem que não usar o carro. Você usa o carro pra alguma coisa? Não. Tem garagem, tem. Tem alarme, tem. Tem rastreador, tem. Pô, querida, com tudo isso eu já não preciso mais do seguro. Obrigado por me lembrar. Não farei mais. É blindado? É, eu não farei mais. Essa do lugar onde guarda também tem dessa, né? Tipo, ah, onde você deixa o carro, estacionamento normal, quando você vai pra trabalhar, é também estacionamento. Quando você vai também comer no restaurante, o estacionamento também coberto. Tem portaria, tem segurança, tem câmera. Tem portaria e segurança. Tem portaria e segurança e é show. Aconteceu comigo. Aconteceu comigo assim. Eu fui calcular o seguro já pro meu futuro endereço, que é na zona leste de São Paulo. Nossa. Aí, o seguro deu um pulo que eu comecei pra... Porque eu não queria cair na real de que deu esse pulo. O seguro anexou o e-mail da polícia quando eu tava fazendo o orçamento com o Norminha. Copy oculta. Copy oculta, polícia federal, velho. Aí, o seguro deu um pulo. Então, tava num valor X, ele foi pra 3X. E eu falei, eu vou deixar o meu seguro atual no valor do seguro futuro, porque assim, quando eu mudar, é só mudar o endereço e eu já paguei. Já tô... Não preciso ficar documentando nada. Não é fácil. Aí, eu comecei a tentar chegar no seguro lá. Então, eu falei, ó. Primeiro, tira o rastreador. Não quero ser rastreado. Tirou o rastreador. Aí, subiu um pouco o valor. Não chegou ainda. Eu falei, ó. Eu vou deixar o carro na rua. No trabalho. Eu sou loucão. Eu sou zoeiro. Eu sou loucão, bicho. Acabou pagar estacionamento e garagem. Aí, não chegou no valor ainda. Aí, eu falei, ó. Vou começar a faculdade agora. Vou deixar na rua também. E lá não tem polícia, porque não pode entrar polícia lá. Eu vou dar a chave na mão do Flanella. Ele que estaciona pra mim. É só a polícia da universitária e eles não vão fazer nada. Vão vender churros quentinhos. Beleza. Vai derreter o carro. Não chegou ainda. Só dirijo de ré. Eu não conheço a primeira mão. Minha última cartada. Eu boto venda no olho pra dirigir. Minha última cartada. Porque eu não tô morando tão bem assim agora também, né? Minha última cartada foi assim, ó. Eu vou deixar o carro na rua. Dormindo na rua. Aberto. A rua é mão única. Passa ônibus. E o lixeiro é agressivo com os carros que estão estacionados no lugar que ele retira o lixo. Que é lá que eu vou deixar. Animais justiços. A mulher foi e não deu o valor. Que loucura. Cara, impressionante. Agora eu posso também. Estou livre pra deixar o meu carro onde quiser. Na favela. O Norman Arminha está estacionado 30 graus na parte do meio da rua ali na frente do estúdio. Ligado com o piscalerta. E uma placa. Pó levar. Pó levar que é seu. Teve um amigo meu, por outro lado, teve um amigo meu que ele teve um caso muito triste. Primeiro que ele já tá, assim como provavelmente o Heitor, ele já tá na blacklist das seguradoras. Eu tô. Não sei se vocês sabem. São ou conhece esse tipo de gente, Heitor. Eu acho que eu nunca mais vou poder ser segurado. O que é a blacklist das seguradoras, Heitor? É a Serasa legal. É, tipo, a última vez que eu fiz o seguro completo eu ia pagar, a mulher não aceitou. Foi simples assim. É, a seguradora falava. Ela não aceitou. Falou, não. Mas o que deu? Deu errado? Não. Não, vale o pagamento à vista aqui. Eu tô depositando. Não, 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 não. Não aceita. Não, 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 não. Sabe aquela mulher que falou, Norminha, vem, é família, família Liberty aqui com a gente? Ela falou, Norma, você não sabe, é outra pessoa que eu tô aqui na linha. Tá absurdo. Ela falou pro Heitor assim, a gente não quer gente como você. Estragando nossa gente. Usando o nosso CNPJ, usando o nosso cartãozinho quando der acidente. Não vai colar dele vinho no seu carro. Não deixe colar dele vinho. Você não me representa. Você teve que mudar de segurador então, Heitorzinho. Não, daí graças a Deus parei e não precisei mais. Mas você parou. Porque daí eu peguei o carro da empresa. Daí é mais tranquilo. Você vai tentar ficar fora do... Fora do... Fora do... Fora do radar. Fora do radar por um tempo. Ou então vai pegar a seguradora do Paraguai, tá ligado? Que é a única que vai aceitar ele. Ou então vai segurar a garrafa. E dependendo da pessoa, do crime que ela praticou, ela entra no blacklist das... Seguradoras. Então nenhuma... Tipo, fecham as portas mesmo. É tipo aquele do cassino. Você não pode entrar em cassinos mais. Isso. Você não pode entrar em seguradoras. Igual banco, eles têm um sistema geral. Não tem como você dar gato. Porque geralmente... Você é muito junior e você acha que a pessoa é corretor de uma empresa só, né? Ela é de várias. E aí o mesmo sistema que fala... Mano, meu PTzinho tá lá até hoje no sistema. Tá lá até... Agora mudou de perfil. Meus acidentes eu mesmo que tô pagando. Entendeu? Eu pago tudo que eu consumo. Eu pago o que eu consumo. Só foda a espiga que eu tomo e ninguém sabe os tomos que eu levo, tá entendendo? Então assim, eu tô pagando meus acidentes. Agora, então esse meu amigo entrou na blacklist, mas ele conseguiu um esquema lá que tinha uma última esperança e ele conseguiu fazer o seguro. E aí ele teve um carro roubado. Há duas semanas, aliás, ele teve um carro roubado. Só que ele conseguiu uma coisa muito maluca que foi o seguinte. O carro dele foi roubado às oito da noite no trabalho. Ele chegou no trabalho às dez da manhã. Às oito da manhã, um outro carro tomou uma multa com a placa dele. O que faz a gente pensar, depois da investigação, que o cara foi lá, roubou a placa dele, levou pra outro carro pra tomar multa. Meu Deus. Depois voltou, botou no carro dele e roubou o carro. É a máfia dele. Que loucura. Caraca. É perigoso ele não receber o carro. Ele não tem como provar, contestar nem o roubo, nem a multa. Ele não tem álibi de nenhum lado. Porque a mulher fala, ah tá, você não tomou essa multa? Então cadê o seu carro naquele momento? Aí ele fala, não sei. Ah, seu carro foi roubado, cadê a sua placa? Vocês definem qual crime que eu sou culpada. Porque um deles não dá. Meu Deus, o cara quis mexer com a cabeça dele, velho. Foi feio. Cara, isso não foi coisa de assaltante, né? Isso foi coisa de desafeto. Isso é desafeto. É gente que não gosta dele, não. Isso é desarramação amorosa. Ele fez problema com o governador, algo de gênero. Se ele entrou... Se ele entrou... Se ele entrou... Nada, nada. Se ele entrou... É, tem problemas também no seguro. Por exemplo, aciona o meu seguro ou aciona o seu? Ah... Vou jogar no nome de quem também. É o rapaz que eu bati, tô rezando pra acionar o dele. Pra pagar a franquia, né? Porque se não... Se não pagar a franquia, dá azedada. Como funciona? Você que é um experiente. Você ainda não falou o que aconteceu com o seu... Ah, que é padrão, né? Chuta. Você tava cansado, voltando... Dá aquela nequinha. Deu a nequinha e deu o totó. É, totózinho. Caraca! É, graças a Deus. Graças a Deus. De novo... Calma aí. Não, mais detalhes. Eu quero mais detalhes. Graças a Deus. É padrão, voltando, dá aquela cochiladinha, né? Cansadinho e tal. Madrugada, dia de semana... Sobreu que nem um puto. Mas foi um totó. Foi um totó. Dia de semana... Caiu o barranco. Não foi que nem a outra, que eu arrebentei o outro carro e arrebentei o meu, mas... Então, totó eu já botei pra arrumar que eu tava querendo nem ver o carro na minha frente. Foi dia de semana, que é terça cansada? Foi sábado de manhã. Sábado de manhã. Voltando pra casa. Foi na sexta-feira, então. Voltando da balada. Não, tipo... Eu tinha dormido na casa do brother, tava indo pra casa. Só que ainda com sono. Mano, não é só a seguradora que não aceita mais o carro do Marcão. Um ferro velho não aceita, velho. Não aceita. Marcão, a zona norte não aceita, Marcão. Tem muita massa essa lata aqui já, meu querido. Cara, pega isso aqui, dá nem pra fazer churrasco aqui nessa lataria. Tem parelo de torrada. Tem de tudo aqui dentro do Liga. Você tem a cara de pau de querer vender o quilo do seu carro. Cheio de farinha de mandioca. Eu tô contratando agora o tataraneto do aleijadinho pra arrumar meu carro. Porque tá difícil mesmo. Vai fazer de fibra de vidro, né? Isso. Porque assim, geralmente, ou é a franquia do cara, ou se ficar mais barato, o cara coloca no lugar e eu pago. Por exemplo, seu carro é um... Vamos abrir aqui que ele já vai falecer mesmo. É um Clio, né? É um Clio. É um Clio. Você arregaçou uma Mercedes, por exemplo. Qual é a situação ideal pra você? Não, se eu arregaça uma Mercedes, eu entrego a chave e dou meu rabo pra ele durante dois anos. Porque eu não tenho como pagar, né? Que susto! Eu entrego a chave pra ele. Porque o seu seguro não cobre o dano... De terceiros. Não dá. Até cobre, mas não cobre tanto, entendeu? Ah, falar em dano de terceiro, esse meu amigo que entrou na Blacklist também, ele entrou porque ele assonou muito como terceiro. Então, além dele mesmo bater o carro, ele era uma pessoa que se envolvia em acidentes. O bonzinho. É. O bonzinho da galera. Mas... O seguro... O meu seguro era um... Pra mim que achava que era basicão. Que era cobrir a PT meu. Só. E dano terceiros. E dano terceiros. E dano terceiros. Mas tem um limite no dano terceiros, né? Normalmente. Ah, sempre tem, né? Normalmente. Você entrar com o seu carro numa concessionária de Porsche. Nossa. Você dar um zerinho lá dentro e acabar com tudo, eles vão pagar só 50 mil, entendeu? Esses caras vão pagar o parabriso de um deles, né? Cara, assim... Se você tem seguro baixo, não se atreva a sair da sua região, do seu bairro, da sua vila. Outro dia eu fui cortar caminho pelo Jardim Europa de São Paulo. Pesquise aí no Google. Meu irmão. É só concessionária. Eu olhava em volta o carro mais barato que custava 400 pau. Era um campo minado. Era um campo minado que não tinha bandeirinha. Era só bomba. Eu olhava em volta e falei, mano do céu. Eu tava andando em primeira marcha numa vagareza. E com medo até do de trás bater em mim também, que eu pago, né? Eu vou me lascar igual. Lá não precisa nem estacionamento. Os caras deixam na concessionária mesmo. Porque é só concessionária na rua. Os caras compram e deixam estacionados lá mesmo na concessionária. Agora, você tá com o seu Clio. Arregaçou, vamos colocar um Fiesta. Aí você sai putão do carro. Você vai pagar a sua franquia. Sai macho. Eu geralmente já sei assim. Pô, desculpa, velho. Desculpa aí. Como é que eu não sai da bocejada? Tá na minha essa aí. Tá na minha essa aí. Põe na minha conta. Só não vou nem discutir. Porque, ó, tô errado demais. Tem um negócio também. É abrir ou não o B.O. Quando você bate. Tá com medo, né? Porque você tem que chamar um advogado e avaliar se compensa. Abre um B.O. Então, assim, às vezes é bom até pra você abrir o B.O. Pra falar o que aconteceu com você. Que você fez merda. Mas você abre o B.O. pra dizer que você fez merda. Pro cara não colocar que a merda foi pior, tá ligado? É, por isso tem que fazer B.O. É por causa que o outro faz. Se você não fizer. Entendeu? É, tem o drama também pra pagar a franquia, né? Que é sempre aquele, aquele momento que você tem que pegar a calculadora, consultar uns dez martelinhos de ouro, fazer uma conferência com todo mundo. Você chega com um time lá falando, vamos pagar. Não, você abre um bid. Você abre uma concorrência. Você bota três martelinhos de ouro trabalhando no orçamento, né? Os caras vão tirar foto do seu carro também, né? Com aquela maquininha sem qualidade nenhuma. Cara, é um processo muito chato, velho. Eles fazem questão de ser chato, né? Todo processo. Desde que você pense em ter um seguro até depois apasionar. Você acha que o seguro, ele não te salva em nenhum momento. Você tem dor de cabeça em todos os momentos. É verdade. Tem um amigo nosso que ele bateu o carro há pouco tempo. Aí você vê que quase ninguém aqui bate o carro nessa galera. Ele bateu o carro faz pouco tempo. Ele mandou, pô galera, pô galera, bate o carro. A gente pô, né? Mas pô, vai ficar pronto não, tá arrumando já. Passou três dias, os caras ligaram pra ele. PT, ele é PT? É PT Brasil? Vai garoto feliz que veio o preço de tabela no PT. Depostado na sua conta e mil seguro. O que pagou, pagou, que pagou. Não paga mais, tá ligado? Então assim, é muita festa, velho. E PT também não é... O PT não é nada do que a gente imagina que ele seja, né? A gente imagina o carro... Não é uma lata de sardinha. Pegando fogo, moído e alguém jogando na ribanceira. Lady Di. Lady Di. Lady Di. Alguém chega lá e fala, cadê o carro? E ele tá na tua frente. João Paulo e Daniel. Lembra do João Paulo? É aquilo. Mas não, né? O PT assim, zoou o motor. Acabou. PT no carro. O carro tá lá zero bala, o motor zoou, dá PT no carro. Acabou. É, tipo, a lotação que eu saí agora deve ter dado PT aquela lotação ali. Provavelmente deu PT na lotação. Eu acho que eles não tinham... O Boliviano não tinha seguro. Claramente, deu o mesmo seguro que o Heitor vai ter daqui a dois anos. Do Paraguai. Mais alguma história que não pode ficar fora ou já? Não, tá de boa. Aceptei. Você tá falando aqui de batida e acidente, a gente ficou aqui três dias falando, cara. O que não falta é história, velho. Já desce uma cerveja. Ai, que loucura. Bom, gente. Esse foi o nosso programa sobre seguros. Eiii. A gente espera que você tenha um ano de 2016 bem, bem, bem seguro, né? Lembrando que as enchentes estão em alta também, os desastres naturais. Puta, coloca desastre natural, velho. Pelo amor de Deus. O brother meu não colocou, ele chegou no estacionamento, tinha água até o... Sabe o santinho que você coloca no retrovisor? Tinha água até ali, velho. É, meu irmão tá preocupado também. E ele não tinha colocado. Aí você não pode bater... Pera só um pouquinho, pera só um pouquinho. Preocupado com o quê? Se caiu na Niagara Falls ali no apartamento de novo, velho. Porque no apartamento já caiu. No caso do Raoni, é diferente. Já deu de novo um pouquinho. Não é a zigzeira do temporal. Tipo uma chuva, só que aí essa chuva é canalizada por um cano que sai do meio da parede em direção à sala. Isso. Esse é o problema desastre natural no caso do Raoni. Tem um cano que sai água direto da... Acho que foi um dos dias de maior amizade entre a gente, daí te passando um rodinho e tal. Exato quem foi embora? Eu precisava trabalhar. Eu precisava trabalhar nesse dia e fiquei lá. Ah, o dia e o irmão daqui a gente precisava trabalhar e... Nada, fiquei trabalhando e cheguei atrasado no aeroporto, velho. O Norminha que falou, ah, puta, vamos ter que salvar as artes. Isso que o Norminha falou. Isso que eu lembro do Norminha falando. As melhores demonstrações de amizade que a gente tem foi quando dois caras deram mancada pra caramba. Esse é o nosso top. Bom, gente, então é isso aí. Que vocês tenham 2016 muito bom. Fiquem com a gente sempre. Muito obrigado quem ouve a gente. Quem manda e-mail também. Quem paga. Quem paga. Enfim. Não, mas é sério. A gente espera que vocês continuem aqui com a gente sempre. A gente faz o programa pra vocês. Pagando. Então é isso aí. Lembrando, ouvinte, que sempre que você quiser ouvir os episódios antigos do BSC, Bobosemcorte.com E você também pode adicionar nosso feed no seu player de podcast. Procura a gente no iTunes. Mesmo que você não use o iTunes, mas adiciona a gente lá pra poder... É, o iTunes é uma forma boa. Quando uma pessoa assina, ele faz um ranking lá e mais pessoas podem ouvir a palavra do BSC. Faz um review pra gente. Então é isso aí. Até a próxima semana. Eu... Abraço. Abraço. Ixa. Abraço. Vai querer piadinha, gente? Claro. Uma piadinha longa, pode ser? Por favor. Tendo tempo? Qual que foi a última que ele contou? Foi grande. Foi grande. Foi uma aula de interpretação. Foi grande. Essa vai ser grande também. Vamos lá. Um avião veio do Nordeste para o Rio. Os funcionários do setor de desembarque de cargas perceberam que o cachorrinho estava morto. Desesperados, atrasaram o embarque da bagagem, dando uma desculpa qualquer, e compraram um cachorro novo. Ficaram no canhão mais próximo e compraram um cachorro novo. A madame foi pegar. Os funcionários insistiam, afirmando do contrário. Por fim, o funcionário disse que se ela não estivesse reconhecendo o cachorro... Isso é loucura. Era por causa da pressurização que afeta as pessoas. E a dona respondeu, nossa, essa pressurização deve ser boa mesmo. Porque o meu cachorro embarcou morto no Nordeste. Que loucura, cara. 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 É sempre uma história muito confusa. Parece que ele conta um sonho. Parece que eu estou meio burro. Eu só voltei na pressurização só. Ah, não. Que o embarcou morto. Eu entendi o que tinha acontecido. Porque eu tinha me perdido no grau. As pernas do Heitor tem um narrador não ciente, né? Aí ele falou... Quem que falou? Que loucura, cara. Eu te en slaves, aliás. Tudoido. Que loucura. NãoAMITA, stressful. Novo Nej. NãoMente, velho. Dentro, jago. Que loucura. Que loucura, velho. Olá, meu nome. E aí 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 E aí